Neste momento a gente vai animar um pouquinho, na verdade, bater um papo com o nosso amigo, doutor Paulo Roberto de Souza. Nós estivemos visitando o doutor Paulo na Praia Vermelha, ele já está praticamente de férias, pelo menos os finais de semana ele já vem curtindo e aproveitando e a gente aproveita e bate um papo, fazendo uma análise no ano de 2018 em relação à nutrologia, vale a pena conferir. Olha só que delícia, a gente saiu do consultório, saiu do estúdio, na verdade, da loja Artesanal, onde a gente grava o programa da Vera e viemos aqui na Praia Vermelha, em Santa Catarina, bater o papo com o nosso médico, nutrólogo, doutor Paulo Roberto de Souza. Afinal de contas, a gente também vive, e graças a Deus, num lugar que é um paraíso, né doutor? Exato. Tudo bem? Tudo jóia. Aqui na Praia Vermelha, em Penha, Santa Catarina, pertinho do Beto Carreira, aqui é só atravessar o morro, passa o Beto Carreira, atravessa o morro e chega na Praia Vermelha. É um paraíso. Paraíso, a gente está usando um som ambiente, praticamente, e onde o nosso microfone capta todo o barulho, mas eu fiz questão para o pessoal sentir, será que escuta ali o barulhinho do mar? Porque é uma delícia, né gente? Doutor, eu vim atrás de você aqui nesse paraíso, nesse momento, final de semana, com a família, porque eu precisava ter o seu oi do final do ano, a sua avaliação de 2018, como médico, como profissional, como especialista numa área tão importante que é a nutrologia. Com tantos congressos que você participou, com tantos estudos que você realizou, com tantas opções que você colocou, inseriu junto a clínica reabilitária, não só de Balneário Camboriú, quanto de Blumenau. Então, dentre todos os temas que a gente abordou neste ano, que não foram poucos, me diga assim, Vera, 2018 valeu dentro da reabilitária, na área da nutrologia, isso, 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 me conta. É, Vera, é importante, assim, esse final de ano a gente fazer uma reflexão e uma visão de o que passou no ano, o ano foi muito bom, graças a Deus a gente conseguiu alcançar o objetivo de atendimentos e de ajuda aos pacientes. A nutrologia e a medicina fisiológica, como a gente faz, como a medicina biomolecular ou ortomolecular, o nome não importa, mas a nutrologia em si, que trata o paciente como um todo, nos mostrou esse ano que é muito importante a gente continuar sempre avaliando o paciente como um todo, avaliando o paciente como se fosse uma empresa que tem que trabalhar em conjunto nos nossos órgãos. Todas as engrenagens tem que ter, né? Exato. E isso a gente avaliou dentro daquela parte que a gente sempre falou nos programas, de atuar na área da anti-inflamação, da anti-oxidação, analisar os metais pesados, que hoje a gente tem visto cada vez mais. Semana ainda eu peguei dois, três pacientes com intoxicação por metal pesado e a medicina quase não dá muita importância, mas a gente tem que começar a ver o paciente que a gente está nesse mundo, infelizmente contaminado pelos agrotóxicos, pelas substâncias químicas que cada vez botam na água, nos alimentos, etc. Então é importante analisar o paciente como um todo, avaliar os neurotransmissores que estão deixando as pessoas doentes. E principalmente eu acho que se eu fosse dizer hoje para o público de casa, além depois da mensagem final de um Feliz Ano Novo e Feliz Natal, etc. Mas avaliar o paciente assim e tentar fazer com que as pessoas se desliguem um pouco. Se desliguem um pouco? É, se desconectar um pouquinho desse mundo de internet, desse mundo de WhatsApp, de Facebook, etc. É importante que as pessoas saiam um pouco, se desliguem e fiquem mais consigo mesmo. Eu tenho feito agora um curso que é bem interessante com o doutor Augusto Cury, já deve ter visto falar, que é um psiquiatra bem interessante. E ele tem um curso e fala sobre o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então isso é importante porque as nossas crianças, eu falo isso com o paciente todo dia, a gente precisa que as nossas crianças se desconectem, se fiquem mais nas brincadeiras de criança e que as pessoas se desconectem um pouco. Então eu uso até um pouco esses finais de semana que eu venho aqui para a Praia Vermelha para tentar sair um pouco da internet, das atualizações, etc. Tirar um pouco do noticiário da nossa vida porque o nosso cérebro está muito ligado, está muito automatizado e isso está levando as pessoas a ficarem doentes, gastando muita adrenalina e muita dopamina e faz com que as pessoas estejam ficando cansadas, estando ficando com dores, com dificuldade de memória e tal, pela Síndrome da Fadiga Crônica, pela cronicidade desses fatores que nos levam a ficar sempre ligados. Eu acho isso muito importante. Se eu fosse dar uma mensagem uma mensagem para final de ano seria isso. Tentem arrumar um horário para não ficar ligado. Gente, se a gente não cuida, olha só o que eu estou falando. Aí esse cansaço mental, essa síndrome, também carrega o coração, que carrega o pulmão, que carrega o rim, que carrega... eles viram todo no corpo da gente. Os radicais livres aumentam. Exatamente. Então a gente tem o sistema nervoso central, que é aquele que a gente comanda. Se eu quiser pegar um objeto, eu vou lá e pego. E tem o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. E esse a gente não consegue mexer, porque ele é automático, o cérebro, o coração, os nossos órgãos. Mas se você fizer esse projeto do sistema nervoso central e ir lá, desligar um pouco a TV, desligar um pouco o teu celular, desligar um pouco a internet, você consegue ficar mais consigo. Então meditar, fazer oração, fazer uma caminhada, uma terapia, tudo isso vai te ajudar a você ficar menos ligado e isso vai fazer você adoecer menos. Excelente. Mas eu acho que na área de medicina, a medicina evoluiu muito, até hoje a gente tem o pessoal... Não pode nem achar ruim, né? A gente tem o pessoal hoje da turma da minha filha, hoje fazendo uma festa aqui de final de ano. São doutorandos, estão entrando no quinto ano de medicina. Eles apresentaram, inclusive, um rapaz que está aqui hoje, apresentou um trabalho sobre a dopamina no cérebro e eu mandei para ele um trabalho, um paciente dessa semana que atendia o excesso de manganês no cérebro, que altera a dopamina e causa problemas sérios por intoxicação por manganês. Então aquilo que a gente está falando é importante, porque a medicina não dá tanta importância para os metais pesados e isso a gente tem visto cada vez mais. Mas no contexto geral, eu acho que o ano foi bom e a gente vai terminar melhor ainda. O pessoal está se conhecendo, está buscando se conhecer, está querendo fazer a coisa certa, está cuidando da saúde, está buscando essa condição. É isso, doutor? É isso mesmo. Acho que é importante a gente cuidar da nossa saúde, procurar aquilo que eu falei, se desligar um pouquinho, tomar um banho de mar, fazer uma oxigenação e terminar bem. Você que segue, né? Abençoada. Muito obrigada. Eu agradeço. Quero mandar toda a equipe do teu programa, Amabel, para a Vera e para toda a equipe do programa e para todos os nossos ouvintes e telespectadores, os nossos pacientes da Clínica Reabilitária. Um Feliz Ano Novo, um excelente 2019, que a vida segue e saúde para todos. Um abraço e um beijão para todos. E ele continua. Eu já falei para ele, não quero saber, tem nomes que não podem contar no meu programa. Entre eles, doutor Paulo Roberto Sousa e doutora Bruna Barbola, através da Clínica Reabilitária. Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, por essa parceria junto a gente. Médicos que se dispõem, pessoas que trabalham, que estúdico, que eu vejo, que eu vejo, que eu vejo e que se dispõem a trazer sempre para a gente grandes informações para a nossa qualidade de vida. Isso é excelente. É isso aí, uma passadinha aqui. Ai, que dificuldade. Aqui na Praia Vermelha é o melhor que vem agora. É churrasco mesmo? Você fez?